Olá pessoas, eu sou o Tio Gabiruta, esse é o canal Gabiruta Oficial Já parou pra pensar se o filme que você mais gosta, mais admira, mais acha fantástico Não tivesse o final que teve? Tirando aqui de dentro da minha cachola Pode vir Marcos, lá vem o Marcos Graça! 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 Eu resolvi fazer uma edição fantástica, baseada num filme que eu achei épico Minha opinião, resolvi fazer isso com o filme Troia Então logo após a vinheta, você continuará com esse vídeo numa nova interpretação de Troia Ah! Qual é o canal mais fantástico do YouTube? Com certeza é o canal Gabiruta Na maioria dos filmes o que acontece? O protagonista tem que sofrer bastante Que é uma maneira que o produtor achou pra poder te segurar, te prender E mostrar pra você o sentimento todo que ele tá de ser arrasado Pra depois ele dar aquela reviravolta Que é o que acontece em 99,9% dos filmes É esse sentimento que o diretor quer te passar Mas aqui o diretor sou eu Então primeiro eu vou mostrar o sentimento que o diretor passou nesse filme Que eu acho fantástico Que é Troia Se você não assistiu, assista Minha opinião Dá o play Troia o filme começa com um chefe de estado Chamando o outro pra batalha Só que em vez deles lutarem Eles falam assim Eu vou chamar o meu melhor guerreiro E vou colocar ele pra lutar contra o seu melhor guerreiro Em vez da gente tacar sangue pra todo lado A gente coloca os dois pra batalhar Se o meu guerreiro ganhar O seu exército vai me obedecer E suas terras são minhas a partir de hoje Se o meu guerreiro perder Eu vou embora E você fica aí tranquilo, livre Sem a encheção de saco de ninguém Então ele chama o seu melhor guerreiro O outro rei chama o seu melhor guerreiro É nessa cena que entra esse gigante E pra lutar contra ele A gente tem quem? Aquiles A lenda de 1,65m de altura Pra lutar contra um cara de 2,20m De puro músculo Olha o tamanho do cara Aí lá vem o Aquiles Se ele joga uma lança Pegou no escudo Joga outra Ele desvia Na hora que ele vai dar a espadada Aquiles vem e lava Isso deve doer Mais alguém? Se o cara derrubou o melhor E maior lutador do adversário Ninguém mais vai querer encarar o Aquiles Não é porque ele é nanico e franzino Que ele não possa mostrar uma habilidade Que bote medo em todo mundo E é aí que surge a lenda de Aquiles Um dos melhores guerreiros daquela época Agora para, para, para Presta atenção se eu fosse diretor E eu pudesse reescrever esse início De uma maneira que acabaria com todas as expectativas De quem está assistindo No caso, você Tão épico quanto essa primeira cena Mas épico num nível hardcore Seria você agora Clicando no botãozinho do like Deixando aquele joinha pra gente Mais épico que isso Seria você que ainda não se inscreveu nesse canal Se inscrever Pronto Então agora o que a gente faz com o filme? Vamos reverter a situação Vamos voltar tudo Vai começar a batalha E é aqui que tem o dedo do diretor Dá o play Vai Aquiles tirou sua lança O guerreiro influecido convoca a sua plateia Aquiles vai correndo E o guerreiro joga a sua lança E de repente Já era Aquiles Então essa seria a minha versão pro começo desse filme Escreve aqui nos comentários e diga pra gente qual o melhor filme que você já assistiu Qual o filme que mais te impactou E peça Tio, edita esse vídeo pra mim Agora eu vou deixar vocês com esse raciocínio De como teria sido o filme Troia Sem Aquiles Porque ele morreu no primeiro confronto E eu vou embora Nessa fantástica jornada da vida das edições Deixando aquele especial e maravilhoso beijo Bem lá no meinho do seu brioco Tio, edita essa fantástica jornada da vida das edições